Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de português. Na nossa aula de hoje nós vamos estar vendo sobre algumas culturas iniciais sobre a nossa língua. Podemos estar vendo nessa aula como a nossa língua iniciou, como ela é privilegiada, os lugares em que a nossa língua são cultivados. Isso é o que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Bom pessoal, para começar a nossa aula, nós vamos estar introduzindo sobre a questão evolutiva, sobre o surgimento da nossa língua. A língua portuguesa, ou tradicionalmente conhecida como português, é uma das línguas mais faladas do mundo, originada do latim, portada por mais de 230 milhões de pessoas, estando presente em quatro continentes. Continentes fazendo parte da CPLP, que é uma grande organização de países que fazem, no caso, uma centralização do uso da língua. um pouquinho de tempo nós vamos estar explicando sobre isso, vamos estar analisando sobre isso. O português é pertencente também a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mançambique, São Tomé, Príncipe e Portugal. País aí pertencentes a diversos lugares também. também, sendo a segunda língua mais falada da África, da América, também em Macau e Goa. A CPLP, que é uma comunidade dos países da língua portuguesa, possui objetividade no aumento cooperacional entre países, no desenvolver parcerias e expandir a língua. Através desse tipo de união que eles têm, eles conseguem ter, no caso, esse objetivo de expansão, de ter um grande progresso com a língua, da língua conseguir ter um grande progresso, ter uma expansão. Países que, mesmo utilizando dialetos diferentes, mesmo assim, fazem, no caso, o uso da língua do português, para que eles conseguem ter uma plena comunicação. Utilizam esse porte de língua para a comunicação. E, através dela, eles conseguem estar expandindo ela. A língua também pode ser dividida nos seguintes períodos, como período pré-romântico, quando o latim foi levado por soldados, por áreas conquistadas no Império Romano, sendo oficial da língua, a língua oficial de Roma. Os romanos tiveram, por dentro desse laço moderno, fizeram a utilização do latim para a adaptação do idioma deles, para que eles mantenham uma nova estrutura da língua deles, esse medalhinho normal, do idioma que eles estavam utilizando, utilizaram o latim como oficial. Temos também o românico, que foi um período linguístico em que resultou do latim levado por romanos, em que a Roma estava fazendo um uso mais excêntrico do latim. Temos também o galego português, que foi um idioma da Galiza, na Espanha, localizado em regiões de Douro e Minho, também um idioma reconhecido por alguns marcos, em que os galegos também fizeram a utilidade do idioma português, como tradicional espanhol. O português arcaico, que é utilizado nos estudos gramaticais e linguísticos, a utilização de palavras de altos escalões, a utilidade de estruturas para a classificação das palavras, para a adaptação do idioma. E também o português moderno, que é falado atualmente no Brasil e nos demais países que usam a língua portuguesa. É o português mais atualizado, o português mais convivido, mais entretido. Assim como as datas comemorativas, a língua portuguesa também tem a sua, sendo escolhida em Estúdio de Amascimento de Júlio Barbosa. Dedicou-se aos estudos de língua portuguesa, nascendo em 5 de novembro de 1845. Pessoal, no caso, aqui no Brasil, comemora-se o Dia Oficial da Língua Portuguesa em dia 5 de novembro, porque foi o dia do nascimento de Júlio Barbosa. Júlio Barbosa, pessoal, foi um grande revolucionista, que acabou tendo um grande marco na história. O marco dele foi relembrado em visão da língua portuguesa, em que ele estava focando os seus objetivos no avanço da língua. Ele estava mantendo-se toda a sua prática, mantendo a sua ação toda na língua portuguesa. Voltava tudo aquilo que ele estudava, que ele revia, que ele tinha como prática, era centrado dentro da língua. E por isso, além de vários estudos, de várias pesquisas que foram relacionadas à Júlio Barbosa, o dia foi inicial, sendo oficial também, em 5 de novembro aqui no Brasil. Sendo comemorado o Dia Nacional da Língua Portuguesa no Brasil, em 5 de novembro, e o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura CLP, em 5 de maio. Que é o dia não somente da língua portuguesa, do surgimento da língua portuguesa, mas também dos países que abordam a língua como tema oficial. Bom, pessoal, agora nós vamos estar falando sobre variedades linguísticas. No nosso mundo, nós utilizamos vários tipos de momentos dentro das palavras que nós utilizamos para a comunicação. Utilizamos mais para a comunicação. Utilizamos no nosso dia, no nosso cotidiano, palavras que podem não ser de total estrutura, de certa estrutura, mas que são convenientes e também têm uma abordagem diferente. Muitas das nossas palavras são classificadas como palavras que podem ser formais e podem ser palavras que podem serem formais. para esse tipo de centralização. A formalidade e a informalidade são duas bases estruturais que cercam o nosso mundo dentro da língua portuguesa. Dentro do assunto, nós vamos estar vendo sobre a questão da definição do uso de variedades linguísticas. Definem-se os diversos modos de expressão da língua, tendo-se em mente a escolha de palavras, a construção de enunciados e até o tom da fala. Ou estruturam um modo de falácia das palavras. Sendo nossa a expressão básica, a língua, muda de acordo com a cultura, região, época, contexto, experiências e necessidades individuais e coletivas expressadas. Talvez a pessoa, no momento em que ela está, independente da situação que ela está, na situação em que ela se encontra, pode ser que naquele momento em que ela está, ela pode estar tendo uma nova estrutura, uma nova expressão a ser surgida naquele momento, fazendo com que ela torne mais envolvente aquela questão da língua, aquela questão relacionada à língua, fique mais envolvente dentro daquilo, sendo mais envolvente, sendo mais focal, dentre alguns dos aspectos mesmo. As serenidades linguísticas podem ser as históricas, podem ser históricas, temos elas, ou diatrônicas, que tratam-se de mudanças que ocorreram na língua com o passar do tempo, como o exemplo de vós, me, ser e você. Palavras que antigamente eram consideradas expressões comuns, hoje em dia são consideradas de formas diferentes. Vós, me, ser. Vós, me, ser. Vós, me, ser está em casa. Vós, me, ser. Já chegou. Vós, me, ser, no plural assim, vós, me, ser, já estavam, já estavam, já estavam em casa, dentre isso, pessoal, essa expressão, pessoal, ela teve uma evolução muito grande dentro de alguns anos para cá. Nessa expressão, vós, me, ser, teve algumas evoluções. Teve uma grande evolução da história dela para cá. Até chegar no você, mesmo assim, teve uma grande evolução, pessoal. Grande evolução ela teve. Temos também as variações que são diatópicas. Podem ser diatópicas ou geográficas, que podem se referir à fala de diferente linguagem devido à região, devido à localização. Várias localidades abordam uma definição diferente, uma estrutura, uma defesa das palavras com uma forma diferente. como, por exemplo, tem alguns lugares que, tem alguns lugares no Brasil que podem adotar o uso da expressão bolacha ao invés de biscoito, né? Tem alguns lugares que falam bolacha, tem outros lugares que falam biscoito, tem outros lugares que acabam variando mais, acabam falando mais biscoito do que bolacha, mas isso é uma questão de aleto. Varia mais para essa questão de aleto, porque tem alguns lugares que tendem a manter essa estrutura dessa palavra, que tendem a manter, no caso de bolacha, acham que podem estar mantendo essa expressão, e tem outros lugares que começam, a maioria dos lugares, começam a definir como biscoito, biscoito mesmo ao invés de bolacha, porque, no caso, são expressões que variam de acordo com a localidade. Temos também as variações que são dias práticas ou sociais, referem-se as diferenças de acordo com o grupo social do falante, de localidade, de grupo social onde é que eles estão, por exemplo, um grupo de linguistas tratam sobre variações. Para um grupo de linguistas, utilizam expressões de variações, que seriam grupos de expressões, ditas certamente por diversas, ditas em momentos diferentes, ou então posicionamentos do lugar, da localidade. Por exemplo, um grupo de tecnólogos referem-se a novas atualizações, falam assim, defendem a palavra, por exemplo, religar, diversos cantões falam, é religar um tipo de, um tipo de, a tomada HDMI, a tomada HDMI, na parte central do monitor, VGA. Dentro desse tipo de questão, com o grupo social deles, eles adotam, certamente uma estrutura de vocabulários que é pertencente à unidade deles, fazendo com que isso torne de uma forma diferente, com que isso vire uma forma diferente. Dentre cada um dos grupos sociais, grupos sociais, referências sociais, unidades sociais, tem o seu tipo de vocabulário, tem palavras que são definidas, e essas palavras com definições, são, no caso, relevantes a outros níveis. Uma palavra num grupo pode significar uma frase, como, por exemplo, diversos bares, em bares assim, falam, por exemplo, até no caso, anúncios, de pedidos, de prevenções, utiliza a palavra, utilize, no caso, a expressão 1, em caso de abuso, de depressão, dentre os lugares, dentro de outras definições, utilize tal expressão para poder indicar ansiedade, ou então depressão, ou então, no caso, abuso, dentre, são códigos, códigos assim, também que podem estar relacionados a isso. Temos também as variedades diafásicas, e também diafásicas ou estilísticas, que podem ser dirigidas no contexto que existe a adaptação da fala, ou o estilo dela. Por exemplo, tem, no caso, tem situações em que nós, como eu te falo no início da aula, pessoal, a nossa estrutura da língua, ela se divide na formalidade e na informalidade. Aqui é o exemplo de uma variação diafásica, que seria, no caso, as palavras que elas são, no caso, adaptadas a contextos que podem ser formais e podem ser informais. Então, por exemplo, ela deslocou o livro da tampinha. Vocês viram o grau de formalidade? Eu comecei no nível de formalidade e terminei no nível de informalidade. Tampinha. Eu comecei com tampinha e terminei com tampinha que sugere que dá uma impressão de informalidade e iniciei com deslocando-lhe, que dá, no caso, uma certeza de formalidade. Bom, pessoal, tendo em vista de variações, pode-se ver que a cada contexto social traz, naturalmente, um modo mais ou menos adequado de expressão, porque cada uma das variações, pessoal, está ligada a uma estrutura diferente está ligada a uma estrutura, a um fascinismo social, em que as pessoas acabam soltando diversos tipos de expressões e essas expressões, visto na classificação delas, elas são colocadas em casa desses grupos. Sendo importante compreender a existência das variações para estabelecer uma comunicação proativa entre os interlocutores, pessoal, porque através dessas variações nós podemos definir palavras que podem estar encaixadas de acordo com as expressões que são ditas, que são, no caso, atualizadas pelas pessoas e que podem ser interativas numa comunicação existente entre os interlocutores. O preconceito linguístico é baseado em um sistema afirmativo de determinada variedade linguística que são corretas do que outras, levando um juízo negativo aos demais modos de falas configuradas como melhores. por exemplo, pessoal, podemos definir essa questão do preconceito linguístico como uma questão de que uma língua que não tem, no caso, toda a estrutura muito boa que tem expressões que são, no caso, toda fora de padrão, que tem expressão que não tem nada a ver, que obtém expressões engraçadas de baixo escalão, são, no caso, variações que não têm, são variedades que não têm uma chance de ser uma variedade correta, não tem a chance de ter uma questão correta, de ter uma estrutura correta. Já no caso, sim, palavras, variedades mais, que tem mais palavras de estrutura normal, como o exemplo da nossa variedade afásica, estruturas mais formais, mais corretas, que são, no caso, variedades que são, no caso, melhores, pessoal, e essa é a definição do preconceito linguístico, pessoal, mas no caso, pessoal, a estrutura, ela não varia com questão, com uma questão de escrito, ou então, com uma questão de correção, mas ela varia, ela é colocada, ela é classificada de acordo com formato, com formato de adaptação expressiva, conforme as pessoas vão adotando essa expressão, é que, no caso, vão definindo, é que vai ser definida a estrutura de variedade dela, não existe, no caso, só porque, no caso, português formal, ele é mais correto, que o informal não pode ser considerado uma estrutura correta, que a linguagem formal não pode ser considerada uma estrutura correta, pessoal, não é assim, as duas estruturas são corretas, o que fazem elas serem úteis é a estrutura, é o formato delas, é como elas são abordadas, os momentos que elas são abordadas que mantêm as suas importâncias, ok? Bom, pessoal, essa é uma definição, é uma situação bem constante que ocorre muito, porque vários preconceitos linguísticos ainda por cima são feitos, a todo momento assim, as pessoas não vão sair muito, mas ocorrem muito isso, ocorrem muitas questões de preconceito linguístico ainda. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, qualquer dúvida que vocês estiverem em relação ao nosso conteúdo, ok? Com relação ao conteúdo, um dos conteúdos passados aí nessa, essa é a nossa primeira aula, vocês podem estar pegando para entrar em contato com esse e-mail, ok? Está enviando a dúvida de vocês que eu vou estar pegando e está respondendo, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! eu vou deixar o recado e aí, eu vou deixar o recado